Falando em magro, você que tá acompanhando Emagrecendo com a Lu, vamos ver como é que foi o Natal das nossas meninas? Solta aí! Fazer dieta no Natal não é fácil. Haja força de vontade e determinação. Falando nisso, como será que foi o Natal das participantes do quadro Emagrecendo com a Lu? Sônia, onde você passou o Natal? Eu não estou na minha casa, não estou em Londrina, eu tô na casa da minha cunhada, em Cascabel. Então, hoje eu preparei um arroz com umas frutinhas, um arroz dourado, né? E aprendi com a Alê, nossa nutricionista, e um chester com frutas, né? Então essa vai ser a minha ceia de hoje. Hoje é domingo, dia 5 de dezembro, é dia de Natal, e o almoço tá na mesa, né? A gente tem costela assada, tem frango grelhado, tem vários tipos de salada, tem arroz, mas eu vou comer o que faz parte da minha dieta. E Cris, como foi o seu Natal? Conta pra nós. Essa é a nossa mesa. Meu Deus, agora é o que você quer saber. Arroz, salto, frango, 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 frango. Sentiu falta da saladinha verde? Tem uns rastanhos aqui. Eu vou vendo o que eu vou comer, como eu vou comer, tá bom? Nossa, que Natal parte dessas meninas, né? Que delícia. Agora, como será o ano novo? Ai, 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 não quero nem ver a balança. Gostei, hein? Agora, meninas, vocês tratem de se cuidar. E eu quero agradecer a locução da nossa jornalista Kellen Lopes. Adorei, adorei. Você viu o vozeirão da Kellen?